fala galera ele é atual vez na área mas o vídeo começando aqui no canal então galera como eu coloquei no nome do vídeo né chegou aqui pra mim uma peça aqui ó faz tempo estava querendo comprar galera e eu gostei dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal vou deixar pra vocês aqui no card aqui em cima também é e como eu não mexo muito no porta malas até se caber esquecendo ali da trava aqui do porta malas não mexia mais de vez em quando mexia né só que agora acabei o deus é o cara final de semana no sábado passei uma raiva cara que se tratava para tomar claro falar pra vocês eu fui no posto calibrar meu step né cheguei lá abriu porta malas beleza já comecei a passar raiva ali fui colocar o step para calibrar tá um pouquinho murcha não tava calibrando que levou de jeito nenhum eu não sei se algum problema no encaixe do do bico do pneu né mas ele não tava calibrando não consegui calibrar aí na hora de ir embora para bater a trava do porta malas bati o porta malas não fechou arrumei de novo bati não fechou lá arrumei de novo bati não fechou cá mas três quatro vezes aí já comecei a olhar para tudo do meu lado assim já vi pessoal no posto olhando também já vem aquela raiva aquela vergonha que foi me batendo peguei fechou o patamar gente que tava ali não deixei meio aberto mesmo peguei subir no carro embora cheguei em casa cara entrei no mercado livre já procurei a trava do porta malas ali já fiz a compra né chegou aqui ó aqui ela que chegou pra mim né vou abrir ela junto com vocês aqui nesse mesmo vídeo cara vou pegar já vou fazer ali o procedimento mostrar pra vocês como que coloca a letrava do porta malas é uma das coisas que já era para ter feito muito tempo né na verdade só que como eu falei pra vocês acaba esquecendo né cara vai deixando pro lado fazendo outras coisas e isso não me incomodava muito porque não abria muito porta malas né dificilmente ou abriu porta malas não era só step e o macaquinho treino que está lá então não mexia muito né acabava não não abriu aí nesse sábado tava ver a raiva e vergonha que eu passei cara me deixou uma raiva pra vou também vou comprar esse negócio uma vez que eu vou colocar podia ter uma auto peça aqui na na cidade mesmo é mais negócio da pandemia faixa melhor pegar pela internet mesmo comprei no sábado galera na segunda feira chegou pra mim aqui mesmo é que estava tomada não sei se é boa né vou ver agora aqui com vocês e eu vou pegar fazer o procedimento falando aqui né mostrar pra vocês certinho é bem tranquilo também para trocar ali é só substituir né e maior problema em relação à trava que ela tava torta né hora que ela tava torta hora que eu batia para tava só encostava às vezes ali a molinha cavalo escapando como ela tava torta e outro problema que eu tenho é o pino do da trava ali que tá não o pino mas assim a rosa que vai colocar por dentro vou mostrar pra vocês ali ela pega e tá com problema então você rosqueia a conforme for vai andando com a trepidação ele vai acabando soltando sozinho como também um problema eu já tive uma ideia que eu vou fazer vou lá para o mecânico alguém parte mexa com solda vou colocar o pino na posição certa ali pediu que dá só um pinguinho de solda ali para resolver o problema olha já vi que funciona galera bati ele já ó aqui a travinha galera ó aqui a trava né novinho paralela nessa galera não é original mesmo né aqui o batente né já foi usado parece não sei a gente tá aqui não sei né e aqui o pininho né tirar o pininho aqui também beleza galera vão comigo de fazer essa instalação bem coisa simples jogo rápido para dar tudo certo beleza até daqui a pouco então rapaziada infelizmente não deu boa ali aquela essa trava paralela que eu peguei ele pro golzinho cara não não dá certo galera dizer para vocês aí se for comprar então pessoal compra original né eu essa segunda parte do vídeo que tô gravando né tô gravando aqui na sexta-feira a primeira parte que eu deixei para vocês ali no comecinho do vídeo gravei ela na segunda-feira o dia que chegou essas pecinhas aqui pra mim vocês viram como eu tava empolgado pra caramba né então nossa você vai dar certo agora vou colocar ali vai resolver o meu problema mas que nada cara falar pra vocês aí que eu tô a semana inteira hoje é sexta-feira da semana inteira tentando ali colocar é regular ali o pino para ver se regular a trava se trava a porta mas não trava o porta-malas não adianta cara o que manda ali pra pra travar certinho porta-malas né é você fazer a regulagem lida do local da aqui dessa travinha com o pino também né bem certinho então claro né por falta de tentativa né por falta de paciência toque deu a semana inteira cara tentando encaixar ali certinho mas não vai aí que eu tive que fazer voltei com a minha trava ali original né e como falei pra vocês vou até mostrar agora aqui no finalzinho do vídeo qualquer minha idéia eu vou tentar pegar ali e deixar na posição certinho para travar sempre a o porta-malas e pegar levar um lugar para dar um pingo de solda ali para não movimentar mais o meu problema é no pino ali no que vai ali parafusado né é com o tempo já que tá ali acho que quebrou ali vai uma rosca por dentro ele já já soltou então vai ficar balançando até caiu só essa parada aqui ela fica balançando ali entendeu então cada vez que eu bato a trava é bato porta-malas ali ele trava mas ele vai andando dia e conforme vai andando com o carro também vai ele é trepidando né então assim ó ele não trava galera ele chega lá faz assim ó ele chega até aqui assim mas não tava não adianta não tem que fazer tentei tudo quanto a forma mudei é peguei essa trava aqui coloquei a molinha original usei o pino do original troquei aqui o esse batente não vai ela não tem como é eu vi o pessoal na quando comprei ali uma pessoa só comentou dizendo que a trava não funcionava que não travava né realmente não funcionava mas eu e ali várias pessoas comentando que tava bom que era legal essa trava dava certo então eu não sei se era comentários reais né ou se eu fui lá o pessoal da própria loja que comentou é baratinho foi 50 reais acho que tudo com o frete não vou me incomodar com isso também mandar para devolver nada porque não vale a pena então só deixar a visão para vocês era realmente trava aqui do porta-malas paralela não funciona não adianta vocês tiverem que trocar trava procura trava do do original ou no mercado livre não encontrei né então mas procure um lugar com ferro velho alguma coisa assim um gol batido alguma coisa que você tirar a trava original porque realmente isso aqui cara não sei que tem passei cara juro para vocês uma semana inteira todo dia de manhã eu ia lá pegar acho umas 10 horas até meio dia todo dia cara eu ia lá mexer para lá mexer para cá tentava colocar e não ia mudei a posição é aqui colocar mais para direita mais para esquerda mudava que o pino deixava mais preso mais solto troquei o batente o batente do original eu fiz tudo que você pode imaginar galera não trava ele não vai tipo não sei e não é problema ali da minha porta da porta do do gol o porta-malas do gol quero que eu troquei por original eu voltei né ele trava o problema eu comprei para vocês é aquele pino que fica ali como que a minha original aqui ó eu tava com problema vocês vão conseguir perceber a minha original tá com problema aqui ela tá meio que torta eu cada vez que eu bato ela que assim ó às vezes pode ser que ela beg e pule por cima dessa dessa coisinha aqui aí ela acaba não travando né aí tem que ficar mexendo arrumando certinho e como pino também é acaba soltando a hora que eu tô mexendo ali então aquela confusão um processo passei raiva lá no posto de gasolina passei mais raiva com isso aqui galera então a minha opinião deixar para vocês ele não não vale a pena se for comprar compra original vou mostrar para vocês aqui agora como que tá no original e minha ideia de dar um pinguinho de solda galera vocês estão curtindo aí o vídeo vocês acharam ele interessante desse opinião o que vocês acham que eu poderia fazer para arrumar aqui a minha porta-malas que já tô sem ideia a única ideia que eu tive realmente do pingo de solda ali para tentar resolver beleza então rapaziada só pra você que agora né aqui ó até a ferramenta comecei a sujeira que a gente ficou tudo ali para tentar arrumar ali né olha a travinha original aqui como é que ela tá né pra vocês já tá com o jogo então cada vez que eu bato ela ali pode ser que ela vem pra cima e acaba não fechando é esse é um problema que dá pra contornar ainda mas o maior problema meu mesmo é aqui ó é no pino ó esse parafuso aqui ó já é já perdeu a rosto já espanou né e única coisa está segurando aqui o patente é realmente o pino aqui só que conforme for ó vocês vão ver que outros o piano ó aquela essa peça aqui é uma porta vai por dentro aqui acredito eu no estado original acho que ela deve ser soldada que vai ficar na posição é ali original né aí que acontece cada vez que o que eu travo a porta vou colocar preso aqui né também aqui ó aí eu bato a porta aqui ele movimento pouco bata porta aqui movimento pouco ou até trepidação do da rua do carro vai movimentar movimentar movimentando ele vai soltando assim ó ó pelo menos espera a trava tá atrás o porta está travado mas tá assim ó pode a bater desse jeito entendeu esse que é meu problema então a minha idéia é eu vou achar a posição do pino bem certinho né levar no mecânico alguma coisa vou fazer algum serviço e pedir ele dá um pingo de solda aqui nesse pino aqui e aqui nos batentes os três pinguins de solda aqui não não precisa nem fazer um cordãozinho nada só um pingo de solda aqui um aqui um aqui só para segurar para ver se resolve beleza galera se tiver alguma outra dica aí para poder resolver esse problema dá aí essa opinião valeu até mais tchau 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 tchau